MÉLTAN É uma evolução Então é uma fusão a partir de diversos Meltans O que é muito interessante Ele ainda continua sendo um Pokémon do tipo Aço, beleza? E ele aprende um novo movimento Chamado Double Iron Bash Que atinge o oponente duas vezes E pode causar Flinch, né? Ou causar o recuo Então é um Pokémon bem interessante aí Bem diferente Mas pra você conseguir esse Pokémon Você só vai conseguir evoluir ele no Pokémon GO Com 400 Meltan Candy Pois é E você só pode evoluir ele no Pokémon GO Então você vai ter que evoluir ele primeiro no Pokémon GO E aí sim enviar ele pro Let's Go Se você quiser usar ele lá no Let's Go, beleza? Então já fique ciente a respeito disso Eu vou deixar o trailer aí na descrição Mas o Professor Willow No final desse trailer Ele acaba se questionando Se não existem mais Pokémon como ele, né? Dando a entender que talvez Pokémons que evoluam como ele Isso pode dar aí uma brecha Pra geração 8 Que a gente já tinha alguns rumores Que talvez os Pokémon da geração 8 Iriam acabar evoluindo a partir de fusão Exatamente como acontece aí com o Meltan Então quem sabe o Meltan não seja aí o cartão postal Da 8ª geração Mostrando aí como os Pokémon dessa geração Vão acabar evoluindo Ou pelo menos uma boa parte deles Seria interessante que a Pokémon Company Fizesse isso E já existia alguns rumores Que apontavam essa possibilidade Então talvez isso acabe acontecendo No mais, eu quero saber de vocês O que vocês acharam desse Pokémon Eu particularmente gostei Ele é meio bizarrão Mas ainda assim é legal Eu já tinha gostado do Meltan Então o Melmetal não vai ser diferente, né? Ele é bem carismático Enfim, quero saber a opinião de vocês Aí nos comentários Não esquece de deixar aquele seu like Pra dar aquela força E é isso aí Camaleão ficando por aqui Um forte abraço pra vocês A gente se vê logo logo Aqui no canal do Camaleão Um abraço Fui Fui Tchau 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 Tchau